Casa aqui na Pastor Zetil, a garagem que cabe aqui, três carros aqui tranquilo, tem essa varandinha aqui na frente, tem essa sala, tem um quarto, aqui tem uma copa, aqui tem outro quarto, aqui tem a cozinha, com a sala de jantar aqui junto com a cozinha, aqui tem o banheiro, aqui tem outro quarto, são três quartos total, aqui tem uma área de lazer, churrasqueira, tem um espaço aqui para lavanderia, bem grande, espaçosa essa área aqui, e no fundo, já tem um banheiro e também mais um quarto aqui, nessas portas, e ali tem uma pequena dispensa, e o quintal que ainda vai ter lá no fundo, bem grande aqui.